Estamos na IMA Acústica, vamos fazer uma sessão em exclusivo para o Wi-Fi Club e o meu amigo Luís Campos vai explicar qual é o sistema que está a tocar. O dia mas é, é com muito gosto que eu tenho aqui. Vamos ouvir um sistema composto por o AdWords CD8, já perfeitamente conhecido, portanto, de quem gosta disto. O pré, o aniversário, portanto, com som de alimentação separada e, portanto, liga aos monoblocos, portanto, do Daniel D'Acostino. Portanto, o homem já surpreendamente conhecido, portanto, o mestre em amplificadores. As clonuras são as Sofiatrés, as Wilson de Sofiatrés.